E salve, salve meus manos, sejam bem-vindos a mais um episódio da série aqui de New Star Soccer 5 e primeiramente eu quero agradecer muito mano, porque o feedback tá sendo bem positivo então, assim, vocês tão pedindo pra eu trazer mais frequência, então eu tô trazendo mas é claro que os números dependem disso, então não esquece de deixar seu like e lembrando, se você puder virar membro do canal pra ter acesso a vídeos antecipados que eu vou começar a gravar vários vídeos aqui de NSS 5 e deixar antecipado pros membros, tá? e vai ser liberado posteriormente pro público, além de ter acesso a uma sala do Discord exclusiva lives exclusivas e novas séries no futuro exclusiva, beleza? Então, vira membro, se puder, se não puder, deixe seu like o que acontece é o seguinte, aqui no NSS 5, temporada passada o Bahia foi rebaixado, tá? E chegou aqui na série B acontece que eles fizeram uma contratação o mais novo contratado deles se chama Felipe Du e chegou para tentar ajudar o Bahia City colocar na elite do futebol brasileiro e no episódio passado a gente começou muito bem, tá? até agora tivemos 3 jogos e fizemos 4 gols e assim, a gente tá indo muito, muito bem a nossa média na liga está em 9.3 estamos jogando muita bola caras, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas a seleção tá em crise aqui no jogo também então, o nosso objetivo agora é melhorar as nossas estatísticas é fazer bastante gol pra ser convocado a ajustar a seleção ir pra Europa e vamos pra cima então lembrando que esse aqui é o ano 3 vamos ver da sequência aqui nosso último jogo a gente foi mal, né? tirei 5.8 mas agora as coisas vão mudar vamos fazer o seguinte você não jogou tá, tudo bem, mas calma a partir de agora é gol todo jogo e, mano, a gente vai conseguir ser convocado pra seleção até o final dessa temporada primeiro, primeiro objetivo subir pra série A, tá? então vamos tentar melhorar a nossa relação com os amigos próximo jogo a galera, ah, teve gente falando Double, compra chuteira mas eu já comprei chuteira, tá? eu estou com uma chuteira ativa aqui que vocês conseguem ver estou com uma chuteira ativa por 2 jogos o que eu posso trazer, de repente, é uma caneleira por 5 jogos que me... eu não sei o que a caneleira melhora mas comentem aí, tá? ah, ela melhora aqui o desarme ah, muito bom então vamos jogar titular? titular, vamos Bahia contra Botafogo válido pela Liga, hein? pelo Brasileirão Série B cara, hoje é dia de fazer gol todo jogo partiu pedi a bola na frente toca hum, ele foi desarmado nem foi um toque ai, bem marcado por 2 a sobra é nossa cruzamento é na área cabecei o goleiro tava bem recebi a bola na ponta calma, eu vou tentar isso ai, não é nossa eles não tocam pra mim pedi a bola no meio o chute foi bom foi bom, excelente vamos, cruzamento não deu pra chegar pelo menos esse chute foi muito bom recebi a bola numa posição até que eu gosto calma, calma mano, os caras não tão dando rasteira de bobeira vamos ai, a marcação tá muito pesada cara conforme a gente vai melhorando o nosso nome vai vou pegando o nome os caras vai boa não, emocionei calma, mais um cruzamento a bola o goleiro tira mais um cruzamento calma calma ai, o zagueiro tirou a bola tava direcionada pra mim pelo menos tivemos um chute calma e lá vem o Botafogo de São Paulo eles costumam chutar de longe se a joga abrir é problema pum, a bola a zaga tá bem, mano pedi a bola na frente lá no meio campo toquei um pouquinho mais pra frente a galera fala que eu tenho que tocar mais eu toquei um chute de longe meio que na cobertura valeu, valeu um chute também de longe deles primeiro chute 45 minutos é da bicão e acabar o primeiro tempo ó, dito e feito fim do primeiro tempo mano, eu chutei só uma vez o gol espero continuar como titular é, tô um pouco cansado mas, mano vou fazer um gol relaxa vou fazer um gol confia pior que o Botafogo vai chegando bola de longe ninguém na marcação ele vai tentando puxar nossa, zaga vocês tão bem demais, cara pedi a bola agora o pior é que eu tô cansado mas eu vou avançando ai, devia ter tocado a sobra é nossa toca hum, também não posso reclamar que eu não toquei se eu tocasse ali tinha dado bom 0x0 um resultado ruim pra nós eu quero a vitória 59 minutos ainda tem muito jogo pedi o toque recebi deixei um pra trás calma deixei outro vamos ergoleiro chutei difícil, cara o cara na minha frente tava impedindo nem dava pra tocar pior que vai vindo o Bragantino pela ponta olha o problema Bragantino não Botafogo de São Paulo cruzamento na área ninguém, ainda bem 72 minutos deixa a bola sair, cara pra que passar esse sufoco não era pra mim a bola meu amigo pior que eles vão vir no contra-ataque não, pedi a bola meu, fiz um cruzamento ali todo torto em vez de tocar pro cara da sua frente você precisava de chutar a sobra é nossa toquei logo de primeira ah, mano que isso pedi a bola na ponta tô cansado mas vamos pra cima toquei ai, que toque horrível aos 85 eu joguei mal demais essa, mas calma não, aí também não aí também não não é só eu que tô jogando mal, né faz a pressão 87 tira essa bola e toca tira essa bola e toca por favor isso, deu um tempinho pra não ficar impedido fugir da bola não conseguiu toque vamos devolve cruzamento na área pra ninguém cara acabou 90 minutos 90 minutos 0x0 não deu nada não foi um jogo bom pra gente acabou minha nota foi ruim tá e ó, com isso a gente ficou na quinta posição tá e vamos ver minha nota que eu não acho ah, mas a gente tá ó, primeiro quinta posição 5 pontos atrás do líder mas tá todo mundo aqui com 10 pontos que doideira vamos ver hoje 6.8 ainda foi uma nota generosa o técnico vai falar bom trabalho ainda bem ô, esse técnico aí tava de boa comigo, né o último tava meio chatinho esse aí eu tô gostando vamos jogar o próximo jogo aí Copa do Brasil, amigão contra o Atlético Mineiro que eliminou a gente ano passado a gente jogou pelo Bragantino e eliminou a gente essa vez vai ser diferente titular 89% de energia dentro de casa bora, manos oxe, tá um azar ah, eu não fui eliminado no último episódio por isso que vocês ficaram falando que não, Double ainda tem mais um jogo eu não fui eliminado pelo Atlético Mineiro viajei foi nessa temporada mesmo então dá vamos atrás do empate vamos atrás da classificação e ó a zaga do Bahia é boa o ataque tem que funcionar e eu tenho que liderar o ataque um pra cima ai, mas aí se a gente tomar esse gol é problema chute de longe pra fora pior que o Atlético Mineiro tá oferecendo muito perigo também um time de primeira divisão driblou muito bem chutou pro gol na trave ainda bem que sorte mas a sobra ainda é deles o perigo é sempre iminente quase deu uma rasteira ruim ninguém na área ainda bem vem, ei toca meu, aí é falta calma pedi a bola na frente nosso cruzamento não foi pra mim o lançamento aí vocês me compliquem vem time pedi a bola na frente vamos amigão toca toca, por favor ah, quando o toque vem é desse jeito aí é brincadeira me ajuda a te ajudar literalmente deixei um pra trás vamos avançando a zaga não alcança olha o chute vamos, vamos vamos mais fama mais fama vem, vem boa fama ali na câmera e conseguimos um a um empate calma eu acho que tem gol fora de casa não sei e a gente tá dentro de casa então não tamo bem se bem que deve estar um a um mesmo no critério fora de casa pior que o Atlético Mineiro pressiona muito a gente vai ficando no campo da defesa bom tempo eu tô até um pouco mais recuado pedi a bola na frente ai, escapou a bola pedi, pedi driblei driblei sai, sai calma ai, entre três é falta deixa eu bater não deixa eu bater toca então bem chutei ah, o chute foi torto pô, mas eu queria ter batido a falta mano olha a sobra nossa de novo Felipe Du tá jogando muita bola vai chegando ah, o que que eu fiz devia ter ido por fora nada a ver viajei recebi a bola de novo sempre pela ponta esquerda vamos chegando pior que se eu virar o problema é ajeitar essa seta pra tocar toquei olha que toque meu amigo se fosse assistência ia ser lindo demais cara, intervalo a gente tá empatando o jogo por enquanto devido ao ser o segundo jogo e a bola começa com a gente deixei um pra trás vou deixar outro aqui opa opa cadê 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 aparece meu, os caras tá tudo impedido com a bandeirinha em cima fica na posição pior que o rebote é deles eles vêm no contra-ataque tiram a zaga mas ainda a pressão o Atlético Mineiro faz muita pressão eu vou tentando voltar pra ajudar isso tocou muito bem vou receber um monte de gente na minha frente tem que ter ah, eu queria ter tal cara na minha direita ali não dá certo pior que a sobra é deles não vai zaga tira não deixa meu Deus na rasteira eles tiram deu o bicão isso mesmo a sobra é deles de novo deixou um pra fora meu Deus chutou pro gol ah não meu Deus cara ai, que time fraco ai não ai vocês me complica me ajuda me ajuda toca pra mim direitinho deixa eu resolver já pensou eu faço mais um ia ser emocionante eu vou avançando a jogada de saída de bola deixei um pra trás dois vamos não dava porque galera vocês tem que entender eu tenho que ajeitar a flecha antes de chutar não adianta eu só chutar que vai pra fora por isso eu recebo vamos não deixa não vem não vem ai o cara o zagueiro foi veloz ali hein mano eu tenho que melhorar minha velocidade mano o que o Atlético Mineiro tá amassando a gente nesse jogo não tá escrito a zaga é boa mas tá tomando uma pressão absurda calma pedi a bola na frente recebi olha onde eu tô indo buscar a bola toquei mais ah time me ajuda cara 70 minutos pior que eles tem mais uma oportunidade boa se abrir eles chutam e é o que ele faz deu o bicudão a sobra é deles ainda calma a zaga boa 73 minutos deu a toque do jeito meu não era pra mim essa bola não é possível pior que era 79 minutos pode ser o nosso último ataque pedi ah toca pra mim ah não vocês tão vendo isso vocês viram onde eu tava e onde ele tocou ah mano aí é pra acabar comigo 2x1 no acumulado hein manos pra eles pedi a bola ah essa aí foi minha 83 minutos tive que parar a bola ai pior que não adiantou nada ele já sai com a bola com a posse tira essa bola e sobra dá bicudão aqui ó ai deixa eu pegar toquei de qualquer jeito pra lateral deu certo deixa eu avançar calma pedi a bola no meio pedi a bola no meio que demora ai a bola não sai 89 minutos esquece molecada acabou fiz o meu gol mas não foi o suficiente fiz o meu gol mas não foi o suficiente eles chutam e não acabou viraram o jogo 3x1 no acumulado acabou estamos eliminados da copa do brasil quero ver me dar uma nota se bem que vai me dar uma nota ruim por causa do meu cartão né provável ai cara eliminados da copa do brasil pô mano eu acho que eu mereço um 7 pelo menos porque eu fiz o gol o cartão amarelo me quebrou e mano o técnico já tá começando a falar mal de mim vou dar uma conversadinha aqui com ele pra ver se ajuda e mano o bagulho que eu tô sentindo falta é velocidade eu tenho que melhorar apesar de eu tá com nota 6 eu preciso melhorar ainda mais minha velocidade ai consegui fui pra nível 7 78% de energia próximo jogo contra o América Mineiro escalado como titular boa e acabou minha chuteira e o pior que eu não tenho mano eu vou comprar essa de drible é boa essa aqui eu lembro que eu joguei bem com ela pior que eu tô com só 200 conto de 199 dinheiro vamos lá mano começar agora pior que mano o último jogo eu joguei bem pelo menos foi um gol e agora eu vou fazer mais vai outro time de Minas só que agora é o América Mineiro pior que eles vão chegando olha a oportunidade boa logo no começo um chute o goleiro defendeu muito bem a sobrinha deles na trave mais uma vez o que que tá acontecendo 3 chutes mano o goleiro pegou todas que absurdo ó aqui na ponta vou chegando vou tentar fechar ninguém me chega ninguém me fecha chutei pra fora nada a ver será que dá pra driblar o goleiro? falaram pra mim double vou tentar driblar o goleiro no último episódio vou tentar será que dá? ou é difícil? deve ser difícil né na vida real é difícil recebi a bola vou tentar driblar o goleiro hein se a zaga não marcar eu vou pra cima olha lá deixei todo mundo calma mano eu tenho uma raiva quando meu colega de equipe tá na minha frente olha o chute foi bem foi bem sai da frente pô desarmei a bola no meio de um ataque toquei certinho não não eu não vou por isso que eu não toco ah dama você é muito fominha pois é você vê o que os cara faz? pior que o América Mineiro vai chegando chute na trave caramba mano o que esses caras tiveram de oportunidade mas eu também vou ter a minha calma deixei um pra trás meio campo aberto a zaga vai chegando tirei toquei mal demais tem que tomar cuidado com o América é isso é mano os caras chegam bufando em cima tem que dar uma falta eita mas calma calma aí vocês estão exagerando não é assim também chute de longe cruzamento o zagueiro tira mas eles são perigosos continua ali tira a zaga toca toca ah meu deus cara pedi a bola 45 o juiz para um ataque não se para um ataque assim pra finalizar o jogo recebi a bola no meio vou passando da zaga vai deixando espaço aqui eu vou passando calma deixei um pra trás deixei outro chutei no gol na trave que pecado mais uma sobra de bola calma deixei um pra trás deixei outro agora é gol agora é gol por favor por favor né dois jogos dois gols seguidos calma eita ele tá dançando comemoração de dancinha que isso ó na Espanha é proibido tá na Espanha os torcedorzinhos espanhóis ficam pavos que você dança não pode dançar na Espanha mas eu vou dançar mais eu vou dançar mais que a gente tá no Brasil América Mineiro fazendo uma marcação ruim vou driblando aí eu também não é confiança demais né driblei um boa bola vamos chegando que bola dois pra fora o goleiro avançou ah chute torto me quebra esse bagulho esse papinho chute torto acaba com a minha felicidade mas pelo menos a gente tá ganhando mas vamos fazer mais um recebi a bola mais uma vez toquei mais na frente chute pra linda linda valeu valeu pedi na frente toca ai era minha fala dele fala dele reclama dois a zero caramba vocês são embaçados vocês ficam reclamando aí eu não eu estimulo meus amigos de equipe isso chuta de longe é isso nunca reclamo eu nunca reclamo tá não aí também não aí também não calma chuta boa valeu valeu mais uma sobe eu posso dizer que eu faça o segundo gol tentei mano eu invento uma jogada nada a ver né ah não deixa eu chutar sai 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 da bola caramba mano oh que bolão nunca reclamei recebi a bola roubei ali né mas tudo bem ah meu amigo mano último zagueiro tá difícil de tirar recuperei dois a zero aos oitenta e três pode ser não vou tocar não vou tocar vou na fome vou na fome vou na fome vou na fome tô com fome eu faço gol deixa eu ir pra fama aqui ó tocar aqui ó pronto mais fama aqui dois gols quero ver o técnico falar alguma coisa tá quero ver três a zero 87 minutos será que dá eu não fiz o hat-trick no Bahia ainda não fiz o hat-trick no Bahia ainda vamos passando pra fazer o hat-trick pra fazer caramba eu tô com alguma zica com o hat-trick que eu não consigo fazer olha isso a gente não foi eleito melhor da partida tiramos 9.8 mas uma excelente nota e um bom desempenho sua finalização de perto foi impressionante boa cara eu acho que o que fez a principal diferença foi a velocidade a gente tá sete estrelas na velocidade vamos de categoria porque faz tempo que eu não treino é molecada infelizmente eu falhei tá bem difícil fazer esse set mas eu não vou se o treinador quer que você faça parte do evento eu vou fazer vai gastar energia mas fazer e mano sabe o que eu lembrei a cada gol eu ganho 100 dólares e eu tô precisando de muito dinheiro mano eu vou fazer goleada agora só gol 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 começa com o titular 49% de energia vamos jogar contra o Sporting tá eu esqueci de ver depois eu tenho que ver qual é a nossa colocação na tabela Sporting contra a Bahia válido pela série B aqui do Brasileirão acho que eu fiz 3 gols 3 jogos seguidos com gol né então vamos tentar mais uma vez beleza passei passei toca toca ah não ah não é muita palhaçada tá ligado é muita palhaçada às vezes eu não toco por causa disso opa opa tá aberto ele vai avançando velocidade dele é boa esquece todo jogo tem gol do Felipe Gol todo jogo tem gol do Felipe Gol vamos ai eu sempre esqueço tipo a câmera eu tenho que aumentar minha fama ai droga eu sempre esqueço mano deixou o campo aberto eu tô com 7 de estrela de velocidade esquece pedi a bola na velocidade é isso que eu tô falando ó quando ele tá bem com o campo aberto ele avança ninguém ele ai goleiro foi bem demais tá que bolão que eu vou receber recebi ai esse cara não para sai de cima de mim cara pior que o Sport vem de longe chutando ainda bem que foi pra fora olha o Sport entabelou ali tocou pelo meio perigoso bem demais a zaga meu amigo toca 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 ai se a sobra é minha ai ai peraí boa conseguiu operar no meio tem não tá aberto vou pra cá vou pra cá de novo perdi esse gol caramba tô parecendo um gabigol tá ligado cada 20 oportunidades faça um gol pior que a gente tá ganhando só de 1 a 0 não posso ficar perdendo essas oportunidades não olha o zagueiro tirou a bola mas a sobra quase foi deles já tô no vermelhinho tô no primeiro tempo ainda cansado esse que é o problema vamos na habilidade então ai devolve isso cadê cadê opção ali toquei recebi não chutei porque não tinha oportunidade não deu certo calma vou tentar ah não cruza abaixo não boa boa cruza abaixo nengue cruza abaixo nengue intervalo 45 minutos o problema é que meu jogador tá só o pó ah ficou verdinho de novo menos mal eu vou ter que usar com sabedoria e energia dar os piques só no momento necessário chute de longe quase que a bola entra olha que bolão no desarme já tocou pra frente toquei deixei em posição ai você foi moleque dava pra ter avançado mais um pouco na moral pedi lançou to cansado mas agora é na habilidade ah boa sobra deles um chute muito bom o goleiro aqui é muito bom cara ainda bem que eu já fiz o meu pelo menos mano to driblando todo mundo no meio campo pior que tem um monte de gente na minha frente agora é gol agora é gol agora é gol calma vai pra câmera vamos pegar fome aqui boa 71 minutos dois gols nossa se eu não for o melhor da partida eu não sei o que é futebol tá me bota pra jogar vôlei e olha o estado físico do nosso jogador e mesmo assim ele fez dois gols mano lá vem o esporte driblando belas mano o que a defesa amassou o ataque do esporte não tá escrito pior que eles vêm de novo cruzamento quanto o goleiro pega no contrapé hein bom demais olha olha chegando pela lateral o zagueiro não acompanha vou tentando meu se eu passasse tava impedido não tava não tá bom então cruza 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 ai a bola não chega será que dá pra um hat-trick o primeiro no Bahia será que dá vamos chegando o ataque pior que a defesa tá bem vai hat-trick não é possível mano que hat-trick zicado não dá velho fim de jogo meus manos que jogão e ó se eu não tirar nota 10 eu vou começar a jogar futebol de vôlei é jogo de vôlei só não não existe não existe ele foi o eleito melhor do mundo do mundo é os da partida não tem como mano não tem olha assumimos a segunda colocação com 16 pontos a melhor colocação que o Felipe Du já teve na carreira no Brasileirão e com isso a gente chega e vamos tomar um 10 tá eu quero um 10 ah galera desculpa eu sou jogador de vôlei de agora em diante não dá como assim 9.5 e mano se liga a gente tá aqui simplesmente com 6 jogos na liga 2 gols infelizmente a galera falou que não tem artilharia o que eu acho uma pena porque ia ser legal ver a gente disputando a artilharia mas estamos jogando muita muita bola a média de nota 9.0 muito bom a copa a gente já foi eliminado e fiquei com 6.0 não fui tão bem mas no total foram 8 jogos na temporada 9 gols e média 8.3 e seguinte meus manos eu vou terminando esse episódio por aqui se vocês estão gostando dessa série deixa o seu like se inscreva e vou deixar aqui um card pra você continuar acompanhando outros vídeos aqui do canal beleza espero que vocês tenham gostado tamo junto valeu valeu